Pra toda menina que quando pequena baqueirou um cara e o cara deu fora Depois que ela cresceu, o cara veio atrás e ela tirou a maior onda Se liga aí, rapaz! Alô, pinhada! Pra você, meu irmão! Você não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que eu cresci, você quer me namorar? Barracão de matemática, filho, abraço! Você não acreditou, você nem se quer, doutor Disse que eu era muito novo pra você, mas Agora que eu cresci, você quer me namorar? Não vou acreditar nesse falso amor Só quer me iludir, me enganar, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Aquela de biologia também, aquele achei Baby, babá, olha o que perdeu A criança cresceu, perfeito pra você Agora eu sou mais eu, isso é pra você Aprender a nunca mais me esgotar Babá, baby, baby, babá, babá Baby, babá, babá Baby, babá, babá, baby Babá, babá, baby Babá, 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 baby Babá, 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 baby Bora! Você não acreditou, rapaz, você foi pra querer Você tirou, dona, foi mina Diz que eu era pequeno Mas agora que eu tô grande, você quer me namorar Mas eu não lhe quero não, viu? Não lhe quero mais não Amor, você não acreditou Você sequer, doutor Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu vejo se você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Só quer me iludir, me enganar Isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Vou deixar você me olhar Só olhar Só... Babá, baby, baby, babá Olha o que perdeu A criança cresceu Bem feito pra você É, agora eu sou mais eu Isso é pra você Aprender a nunca mais me esgotar Babá, baby, baby, babá, babá Babá, 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 babá Babá, 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 babá Babá, 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 babá Legenda por Sônia Ruberti